Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar E no projeto As Vozes do Brasil, eu trago para vocês o cantor Richie Aeromotocar, as vozes do Brasil Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser Richard David Court, ou simplesmente Richie, nasceu no dia 6 de março de 1952 em Beckerham, condado de Kent, no sul da Inglaterra Filho de pai militar, viveu em vários países como Quênia, Dinamarca, Itália, Alemanha, Iêmen do Sul e Escócia Embrenhou-se na música cantando no coral de uma igreja na Alemanha Foi interno no Thormore School e Sherbourne School para, alguns anos depois, ingressar no curso de literatura inglesa na Universidade de Oxford Em 1982, Richie procurou Bernardo Villena, letrista do Vimana, para compor seu primeiro trabalho solo, cantando somente em português Na época, Richie pretendia fazer algo synth-pop, a exemplo de grupos como Soft Cell, The Peche Mode, The Human League e A Flock of Seagulls Ele pensava especificamente na vertente New Romantic, executada por Duran Duran, Visage, Culture Club e Spandu Ballet O produtor Liminha Naquele momento, o produtor da Warner, gravou algumas canções com Richie, numa sessão que envolveu também o guitarrista inglês Steve Raker Em Genesis Liminha tentou convencer a Warner a lançar o material, mas André Midani não viu potencial no que ouviu Algo de que ele se arrependeria mais tarde A CBS, na pessoa de seu diretor Claudio Condé, gostou do material, no caso, demos de Voo de Coração e Baby Meu Bem E deu a Richie, à tarde do dia 31 de dezembro de 1982, para regravar as canções em 24 canais, pois haviam sido gravadas em 8 Em vez disso, ele decidiu gravar Menina Veneno, que havia composto com Bernardo No dia seguinte, procurou Claudio, que ficou impressionado com o material As vendas do Compacto Simples pela CBS, lançada em fevereiro de 1983, com Menina Veneno e Baby Meu Bem Ultrapassaram as 500 mil cópias, um marco na história do mercado fonográfico brasileiro E a canção foi a mais vendida daquele ano no país Tanto sucesso esse, que fez com que a canção Menina Veneno fosse a mais executada nas rádios do Brasil no ano de 1983 Porém, o sucesso chegou mesmo com o LP Voo de Coração, lançado pela Epic CBS, em junho de 1983 1 milhão e 200 mil cópias do álbum, que tinha os hits Menina Veneno, A Vida Tem Dessas Coisas, Casa Nova, Pelo Interfone E a faixa título Voo de Coração, evaporaram das rádios Em 1984, Richie ganhou troféu imprensa na categoria Cantor do Ano, onde concorria com Roberto Carlos e Tim Maia Nesse ano, lançou E a Vida Continua, que manteve a parceria com Bernardo Villena Também lançou A Mulher Invisível, com Steve Hay Ela é invencível, pura ficção, a mulher invisível Só para o Vento foi tema da novela da Globo, A Gata Comeu, de 1985 O disco não vendeu tão bem quanto o anterior, atingindo a marca de 100 mil cópias vendidas Richie alegou que sentiu que a CBS não se dedicou tanto ao disco em termos de divulgação Anos mais tarde, num show em Angra dos Reis, um radialista o abordou E acusou a gravadora de tê-lo oferecido um jabá para não tocar A Mulher Invisível A partir de 1985, interessou-se pela música eletrônica e pela produção de arquivos MIDI de ritmos brasileiros para uso digital Nesse ano, engatou seu terceiro disco solo, Circular O último pela CBS, que vendeu ainda menos que o anterior Apenas 60 mil cópias Posteriormente, ele leu uma entrevista de Tim Maia na Isto É No qual o cantor acusou Roberto Carlos de ter agido contra Richie na CBS Algo que Tim confirmou ao encontrar Richie num show no Canecão Richie também teve problemas com Chacrinha e, consequentemente, com a televisão como um todo Após se recusar a participar de um playback que aconteceria no mesmo momento em que tinha um show em Belo Horizonte Em 1985, ficou arrasado a não ser convidado para a primeira edição do festival Rock in Rio E a CBS concordou em rescindir seu contrato, mesmo faltando um disco Já em nova gravadora, agora, na Polígram Richie lançou em 1987 o LP Loucura e Mágica, que embalsamou o sucesso do ano anterior, Transas E promoveu uma parceria com Cazuza em Guerra Civil O LP vendeu 25 mil cópias Nos anos seguintes, lançou Para Ficar Contigo em 1988 E Sexto Sentido em 1990, Todos pela Poligrã Mas o sucesso do primeiro álbum, de 1983, passou longe desses Mesmo com a carreira solo pendurada, Richie integrou a banda Tigres de Bengala Ao lado de Claudio Zoli, Vinícius Cantuária, Muidade de Acordo Som e Billy Forguieri da Bleach O combinado lançou um álbum homônimo em 1993 pela Poligrã Em 1995, Richie cantou juntamente com Paula Toller, da banda aqui de abelha, a música Como Eu Quero, no Jazz Mania, no Rio de Janeiro, durante a turnê do álbum Meio Desligado No ano de 1999, Richie foi convidado por Thomas Dolby, artista e produtor e fundador da Beatnik Incorporation Para desenhar e implementar a sonorização dos websites da Yahoo, Digital e Beatnik Em 2002, 12 anos após a última investida solo no universo fonográfico, Richie aceitou o convite do jovem produtor Rafael Ramos para fazer um novo álbum Ao contrário de outros artistas oitentistas que reapareceram no início de 2000 com regravações dessa época, Richie apostou no ineditismo O álbum Alta Fidelidade revelou parcerias com Erasmo Carlos, Bernardo Vilhena, Nelson Motta e Ronaldo Bastos São 14 faixas, sendo 5 cantadas em inglês Em 2005, Richie participou do bem-sucedido DVD Multishow Anos 80 ao vivo, junto de outros artistas da época E fez muitos shows Brasil afora com a turma do disco, Léo Jaime, Leone, Kid Vinyl, Nazi, entre outros Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver Em 2008, Richie fundou seu próprio selo e gravadora, a Pop Songs E lançou em julho de 2009 o CD, DVD e Blu-ray independente Outra vez, ao vivo no estúdio, com regravações de seus maiores sucessos Além de duas inéditas, a faixa título Outra vez, em parceria com Arnaldo Antunes E Cidade Tatuada, com letra de Fausto Nilo O disco foi o primeiro Blu-ray do artista e o primeiro Blu-ray musical a ser 100% produzido e fabricado no Brasil Três anos após seu DVD, comemorando 60 anos de idade e 30 de carreira solo Richie lançou seu primeiro álbum como intérprete, intitulado 60 Nesse disco, o cantor interpreta canções da década de 1960, menos conhecidas do grande público E no projeto As Vozes do Brasil de hoje, você conheceu um pouco da história do grande cantor Richie Tão tranquilo, tão em paz comigo Eu fico mesmo de smoking, vamos dançar Boa noite, como o mar Nem perdo explicação